Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Hoje estamos fazendo aqui uma visita, aqui de leve, no cemitério do Redentor, no Dr. Arnaldo. Em frente, praticamente em frente ao Araçá. É um cemitério muito bonito, muito aconchegante. A gente só deu uma passada só para conhecer mesmo, porque hoje a visita vai ser no Araçá. Mas esse cemitério é muito bonito. Calmo, tranquilo. É uma praça mesmo. Ó, totalmente decorada. Totalmente decorado. Nossa, é um cemitério muito bacana. Simples, singelo, leve. Até onde a gente sabe, não sei, mas até onde a gente sabe, aqui não tem nenhum tipo de história. Pode até existir, de repente, algum tipo de história, algum tipo de lenda. Mas, por enquanto, a gente não ouviu falar. Ninguém falou para a gente. Mas é um cemitério muito bonito. Bem tranquilo, por sinal. Ali no fundo é a salinha de velório, é a capelinha do cemitério. Né, esse cemitério, ele foi fundado em 1922. Então, assim, é um cemitério novo, relativamente falando. Não é nada de exuberante, igual aos outros. Não tem aquelas tumbas, assim, sabe, ornamental, obras de arte e tal. Mas é muito bacana. Ó, é um cemitério muito tranquilo. Bem amistoso, por sinal. Tipo, aquele para fazer visita, sentar e curtir um pouco da sombra. Conversar com os mortos. Para quem conversa, para quem respeita. Mas é muito bacana aqui. Não é um cemitério tão grande também. Na verdade, é um cemitério relativamente pequeno. Né. Você vê que, de repente, nas túmulas, por aqui. Nos túmulos, é... Não tem tantos corpos. Tirando um ou outro, lógico. Mas tem bastante aqui que tem dois, um só. Né. Tem alguns aqui que tem bastante. Ó, esse daqui, por exemplo. Ó, o mais antigo desse daqui é de 1929. 1929 é o mais antigo. Exatamente. É um cemitério muito legal. Calmo, tranquilo, sabe? Parece mais um jardim mesmo, do que, de repente, um cemitério. É que a gente está acostumado também, toda vez falar em cemitério, Aquelas criptas grandes, aqueles mausoléu, sabe? Mal cuidado. Com um relato sobrenatural. E nem sempre isso acontece, né? Tem muita família, tem muita família estrangeira nesse cemitério, cara. E você pronunciar, hein? Vários nomes, sim. Vi vários, vários aqui de famílias chinesas, famílias libanesas, chinês, japonês. É, tem então. Tem uns... Americano, alemão. Né. Ó, aqui deve ser japonês. Tchau, tchau. 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 Tchau.